Acho que é isso. Ai! A quinta é diferente. Gente, tô me sentindo muito cingarela da reciclagem. E as socialites que lutem. Juna Laguti vai parar o mundo e a programação do I a qualquer hora do dia. É, meus amores, então agora me notem, porque esse momento é meu. POF estreia em 11 de maio, a qualquer hora na programação e também nas redes sociais do I.